Boa pessoal, aqui o que é o Tecnocler Pro e hoje estamos aqui para mais um vídeo. Estamos aqui a continuar, estamos aqui no terceiro episodio Condemned Criminal Origins. No último episodio ficámos aqui parece um metro e vamos tentar descobrir agora a saída disto. Será que vamos conseguir malta? Vamos ver uns dois. Aqui me dá para abrir isto. Oh! Estás a fercher para o ano. Sabes que não falas de nada. Agora estão a pedir a Reditool. Vá até ali. Vamos dar aqui a volta. Olha ele aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pessoal. Já. Queria explicar para vocês. Tentassem chegar a 5 likes neste vídeo. Porque meus vídeos têm saído por aí 30 minutos. Não sei. Espera aí. Estão vindo a sair muito longos os vídeos. Mas acho que é assim que vocês curtem. Você tem que trazer assim. Ok. Conseguimos aqui uma cena. Vamos aqui telefonar. Vá vai ver o que é que tem aí. Conseguimos de um machado. Tu e passos pessoal. Não sei de onde. Não sei de onde. O que é que temos aqui? Que para a ultima bala. Não significa que estamos inchados. E aí! Toma! 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 Tem um tempo que posso isso. Ok. Ainda falta um outro gajo. Estava por aqui. Estava por aqui as caminhas. É isso. Eu vou tirar isso para mim. Oh! Aqui tem uma cena. Não dá. Prontos. Vamos tentar descobrir aqui a saída disto pessoal. Ok. Temos aqui uma chave. Que tal precisava mas agora vamos... Vamos para aqui por baixo agora pessoal. Vamos embora. Quero aventurar-me. O que é que eu vim meter aqui? Já fiz merda. Já fiz merda. Já fiz merda me meter aqui. Pronto. Fica na época. Peraí. Quantos tron que está a vir ali em cima? Vão ouvir? Dá para ouvir aqui tron. Quem é que está? Quantos três movimentos? Olha aí. Não aparece nada. Que estúdio que tu és comer? Quero avançar aqui. Peraí. Está aqui o leve. É isso que eu estava a ver. Calma. Pronto. É por aqui não. Para o elevador. Pronto. Já estamos no elevador. Agora vamos. Vamos agora no elevador. Vamos ver o que é que vamos encontrar aqui. O objectivo é. Encontrar. A sala do gajo que construiu as fotos. Fotógrafo. Dark room. Vamos investigar isso. Vamos ver. Vamos ver. Ok. Um bird. Temos aqui um bird. Tão de um gajo, manos. Pronto. Vamos. Puta. Puta-me. 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 Bastantes vezes. Mas é que... Olha o gajo ali de shot. Ele não fica sem balas. Foda-se. Foda-se. Ainda tem balas. Já ficou sem balas. Olha. Puta-me. 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 E agora? Puta-me. Tu queres levantar? Mas não te levantas, otário. Quantas balas é que tu tem? Ainda tem 5 balas. Tá nice. Ok. Caso bem. Nada. Não sei porquê. Não curto entrar no caso bem nos jogos de gol. 5 que dá merda. Estão por favor. Ok. Temos aqui mais estrelas. Para seguir. Ah porra. Aqui está o Mendes. O outro gajo. Ok. Puxou esta cena. Vamos lá. Ok. Tá vendo ali? Não dá para dar skip? Pronto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mais uma pista aqui. Eita porra. O que é isto? Aparece aqui mais longe do nada. Aham. Tem alguém que corta. Vamos usar aqui esta cena. Tem uma. Vai que mal. Mais uma. Aqui estava a parte onde nós estávamos quando fugimos. Ok, agora... Just quart, aqui. Ok. I am in focus. Vamos lá. Vamos lá. Seguindo o checkpoint. O que é isso? O que é isso? Não é o que é isso? Eu não sei. É isso que eu faço. O que está a passar mano? Olha o gajo. O gajo do menino todo. Há no menino ali. Será que dá um sexpet. E vou manda-lhe logo um estouro claro. Ou seja que eu tenho tempo. E agora que está a lagar. Não é igual durante o episódio todo. Agora está a lagar. Enfim. Atrás do gajo. Opa! Opa! Atrás dele. E vou parar de lagar. Pessoal foi que tivemos um episódio anterior. Ele está ali. E não temos valor. Está certo. Está muito contigo. Está muito contigo. Parece que há uma pessoa agachada. O que é? O que é isto? Está muito contigo. Está muito contigo. Agora está aos 10. Passed to the dark complete chapter. Bem pessoal. Acabou aqui. Este foi um episódio mais curto. Eu acho. Mas espero que vocês tenham curtido este. Foi mais curtinho. Foi um pouco curto. Por isso pessoal. Deixem aí o vosso apoio. Deixem like. Se não são subscritos. Subscrevam aí. E comentem se querem que eu continue com esta série. E se estão a curtir. Ou digam aí outros jogos. Para eu trazer. E é isso. Fui. Tchau. Tchau.